Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. E aí, seus GPs às 10. Tudo bem? Bom dia. Olha, é possível que no momento em que você esteja vendo este vídeo, o amigo do Neymar esteja na pista. Em Baku, no Azerbaijão. Não é verdade? Hoje nós vamos falar de pessoas famosas. Celebrities. Tipo aquele amigo do Neymar que atende pelo nome de Lewis Hamilton. Como de costume, em finais de semana de grande prêmio, não dá pra falar daquilo que está acontecendo na pista, dos treinos, etc. e tal, porque os vídeos são assistidos em horários diferentes. Eu estou gravando. É pior do que serem assistidos. Eles são gravados em horários antes de acontecerem as coisas, não é? Especialmente nessas corridas no continente europeu. Então, sobre o grande prêmio do Azerbaijão, deixem pra... No que diz respeito às minhas participações aqui no nosso canal, deixem pra segunda-feira, quando a gente faz aquele famoso balanço sobre tudo que aconteceu na corrida do fim de semana. Quero falar de celebridades, pessoas famosas. Essa semana, ficamos todos chocados com a notícia de que o Hamilton passou a seguir a Bruna Marquezine no Instagram. Oh, putz. Mas o mais engraçado disso foi quando um... Eu não sei se é uma revista, um site, que chama Toda Team. Toda Team, voltado claramente pra garotas e garotos de idade adolescente. Team, né? Vai até 19 anos. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu imagino que tudo que é voltado para o público Team, para quem tem entre 13 e 19 anos. Mas enfim. O tal do Toda Team postou uma nota dizendo que a Bruna Marquezine pode ter engatado um romance com Amigo de Neymar. Na lógica meio enviesada dessa Toda Team, descrever alguém como Amigo de Neymar é mais preciso do que dizer Penta Campeão de Fórmula 1, por exemplo. Ou apenas dizer o nome do Lewis Hamilton. O nosso Pedro Marum, aqui no Grande Prêmio, ele concordou com a linha adotada pela Toda Team. Ele acha que a Bruna Marquezine e o Neymar todo mundo conhece. O Hamilton não. Esse público é muito jovem e não necessariamente acompanha a Fórmula 1. Eu vou discordar, viu, Pedrinho? Vou discordar bastante de você. Mesmo que as pessoas que não acompanham a Fórmula 1, que não seguem, não gostam, deveriam saber quem é o Hamilton. Sabem quem era o Senna. Eu, por exemplo, não curto muito tênis, mas sei quem é o Federer. Ah, mas você trabalha com esporte? Ok, beleza. Eu não sou um grande apreciador de forró, mas eu sei quem é o Wesley Safadão. Ninguém tem obrigação de nada, mas acho que deveriam ser mais antenadas com tudo. Tem tanta informação hoje circulando, é tão fácil de saber as coisas. Eu imagino que nesse universo aí de adolescente, 13, 19 anos, que ficam pendurados no celular, na internet o tempo inteiro, o contato com um nome como o Lewis Hamilton deveria, deve ter sido, deve ter ocorrido, deve ter sido feito em algum momento, né? O cara abre lá o Twitter, o UOL, alguém vai falar de Fórmula 1? O Hamilton ganhou cinco campeonatos do mundo, tá toda hora aí na mídia, não sei o quê. Então eu discordo, eu acho que chamar Hamilton de amigo de Neymar, eu acho de um provincianismo assustador. Tô aqui pra defender, assim, ah, vamos defender a Fórmula 1 diante desses ogros adolescentes. Não, não é isso, cara, se foda a Fórmula 1, mas eu acho que as pessoas deveriam procurar se informar. E mesmo o Todatim, talvez pudesse colocar ali, como piloto de Fórmula 1. Pra quem não conhece, Bruna Marquezine pode, engatou romance, nem sei se engatou mesmo, como piloto de Fórmula 1, como campeão de Fórmula 1. Os jovens já ouviram falar de Fórmula 1, claro. Ah, quem é esse piloto de Fórmula 1? É o Lewis Hamilton, pronto. Fiz esse longo, longo preâmbulo que eu queria contar a vocês como eu conheci gente famosa, realmente famosa e importante em meus anos de cobertura de Fórmula 1. Esquece todo o povo da Fórmula 1, todos os pilotos, todos os chefes de equipe. Mas vamos falar das pessoas que frequentaram os autódromos nesses anos todos, né, que eu cobri Fórmula 1, eu sempre lembro pra vocês, pra tentar localizá-los no tempo. De 88 até 2005, eu fui a praticamente todas as corridas, né. E vira e mexe aparecia uma figura conhecida nas corridas. Eu tava tentando fazer um ranking, um ranking dos mais famosos que eu conheci, pra ver se eu poderia ser manchetado lá no Todatim. Cantor amigo de Flávio Gomes, vai a corrida de Fórmula 1. O cantor amigo de Flávio Gomes, que é o primeiro que eu vou mencionar pra vocês, ele é que já morreu. George Harrison. George Harrison. Pois é, eu conheci um Beatle. Conhecer é um exagero, né. É um pouco de eufemismo, eu diria. Quem conheceu mesmo o George Harrison, bem, foi o Reginaldo Leme. Na época, ainda lá atrás, na época do Emerson Fittipaldi, quando se frequentava a casa de piloto e não sei o quê, o Regi era muito amigo do Emerson e tudo mais. E o George Harrison era fanzaço do Emerson Fittipaldi e também amigo dele. Se encontraram em várias oportunidades, várias ocasiões, em vários lugares, pelo Brasil e pelo mundo. O George Harrison acho que passou uma temporada ou alguns dias numa casa do Emerson, no Guarujá, uma coisa assim. E o Reginaldo foi junto. Enfim, o Reginaldo realmente pode dizer que conhece o George Harrison. Eu, quando quero impressionar, eu digo que conheço também, que conheci, né. Conheci o George Harrison. Quando, na verdade, eu troquei no nosso longo diálogo exatas três palavras. Três palavras. Hi, George. Hi. Respondeu ele também em bom inglês. Esse foi o diálogo que eu travei com o George Harrison. Eu não vou lembrar que ano, mas lembro onde foi. No Motorhome da Jordan. Seguramente em Silverstone. Onde o George Harrison gostava de ver as corridas, né. Ele ia a algumas corridas, apareciam algumas provas durante o ano. Geralmente na Austrália e na Inglaterra. Não vou dizer que era em todas que ele aparecia, mas de vez em quando ele aparecia. Então, nessa ocasião, nessa oportunidade, o Rubinho corria na Jordan. Porque a gente, eu digo, a imprensa brasileira frequentava o Motorhome da Jordan. Pra almoçar, pra tomar café, tomar um refresco, beliscar um biscoitinho, entrevistar o Rubinho e tudo mais. E os Motorhomes eram, verdadeiramente, os Motorhomes eram ônibus com tendas, um puxadinho, cercadinho, mesas, né. Não é que nem hoje, né. Hoje a gente tem verdadeiros edifícios, né. Esses escritórios das equipes que chegam rodando, mas quando são montados no paddock, as estruturas se transformam em verdadeiros prédios, né. Com três andares, dezenas de salas, ar-condicionado, uma coisa de louco. Maravilhoso, inclusive. Mas, enfim. Na época era o Motorhomes mesmo, então a coisa era mais aberta e o contato era mais pessoal, mais frequente, né. Hoje, por exemplo, pra você entrar num desses motos que a gente ainda chama de Motorhome, o eufemismo ao contrário, chama aquilo de Motorhome, mas hoje existe um certo controle, tem porta, não sei o que e tal. Era mais divertido. Então, esse foi o meu primeiro contrato, o meu primeiro famoso, minha primeira celebridade, que é a primeira celebridade que eu queria fazer vocês morrerem de inveja, que eu conheci. Não sei se é o mais famoso, acho que sim, porque é um Beaton, né. Mas conheci também, e sempre quando eu digo conheci, eu estou exagerando, conheci a Cher. A Cher, cantora e atriz, essa coisa linda que vocês estão vendo na foto. A Cher foi... Quando eu conheci? Quando eu digo conheci, porque eu peguei um voo junto com ela, eu viajei no mesmo avião que a Cher, e perto dela. Ela tava linda, deslumbrante. Anos 90, indo pra Mônaco, eu tava indo pra corrida, e ela estava indo pro Festival de Cannes. Geralmente, coincide a data, né, a época do ano em que são realizados o Festival de Cinema de Cannes, o Grande Prêmio de Mônaco. E o aeroporto que serve a essas duas cidades é o aeroporto de Nice, que fica exatamente no meio, né, entre as duas cidades. A cidade de Cannes e o Principado de Mônaco. O que aconteceu nessa viagem com a Cher, além de eu ficar embasbacado com a sua beleza, e com o seu carisma? Eu devo ter dito, Hi, Cher. E ela disse, Hi. E não passou disso. Felizmente, era uma época em que não havia celulares que tiravam fotografias, ninguém ficava fazendo selfie o tempo inteiro, e depois, pra terminar, eu vou contar uma última historinha pra vocês. Não tinha foto, não tinha esse troço de ficar parando, tirando foto, tirando selfie, postando, fazendo stories, não sei o que, ainda bem. Eu acho uma chatice. Confesso a vocês. Confesso não. Digo a vocês. Não é uma confissão. Não preciso confessar nada. Terceira pessoa famosa. Essa, na verdade, quem conheceu e quem teve um diálogo, na verdade, foi o Fábio Seixas. Quando a gente trabalhava na Rádio Bandeirantes, e apareceu numa corrida, o Ozzy Osbourne. Também não sei o que ele foi fazer na corrida, mas eu sei que o Seixas era o nosso repórter, na época, no Grid, ele fazia as reportagens no Grid, e ele foi lá e foi entrevistar o Ozzy Osbourne, e foi um momento histórico do rádio brasileiro, do rádio mundial, eu diria, porque o Seixas chegou com o microfone e fez uma pergunta qualquer lá para o Osbourne, para o Ozzy, em inglês, e a resposta do Ozzy foi ele parecia um louco no ar, ele deu uma grunhida, sei lá, um murro, não lembro direito, não sei se dá para achar isso na internet, acho que não, mas o Ozzy Osbourne foi outra celebridade, que esteve no mesmo local, no mesmo espaço físico que eu, nesses anos todos de Fórmula 1. repito, estou falando de gente realmente conhecida e importante, o George Harrison, a Cher, o Ozzy Osbourne, e o último que eu, deve ter tido outros, com certeza, não vou lembrar de todos, mas o último que eu queria mencionar aqui, porque graças ao Rodrigo Matar, a gente conseguiu localizar, exatamente o ano em que isso aconteceu, vocês vão entender já já, o físico inglês, Stephen Hawking, que eu lembrava, lembrava, de tê-lo conhecido, conhecido, enfim, de ter ficado ao lado dele, pelo menos, durante alguns segundos, numa corrida na Bélgica, mas eu não lembrava o ano, não tinha a menor ideia, de que ano tinha sido isso, as coisas começam a se repetir, o tempo vai passando, e a gente não vai guardando tudo, né? O nosso glorioso Rodrigo Matar, deu um Google lá, e encontrou uma foto do Stephen Hawking, no Grande Prêmio da Bélgica, de 1995, e de fato, eu estava lá, que teve a visita do Hawking, que foi convidado da Williams, né? A Williams estava por cima da carne seca, ali naquela época, né? Ela não ganharia aquele campeonato, em 95, mas ganharia no ano seguinte, em 96, e ganharia no outro, em 97, com o Damon Hill, e depois com o Jacques Villeneuve, mas eu estava ali, voltando à sua grande forma, nas temporadas de 92 e 93, especialmente. Então, o Stephen Hawking, era conhecido do Frank Williams, em comum, os dois tinham, as suas grandes dificuldades, de imobilidade, o Frank Williams, que ficou tetraplégico, tetraplégico, por conta de um acidente, voltando de Paul Ricard, anos antes, em 86. O Stephen Hawking, que durante 50, dos seus 76 anos de vida, ele morreu em 2018, aos 76 anos, ele conviveu, com uma doença gravíssima, que não tem cura, né? Que foi ele tirando, os movimentos, atrofiando músculos, ele também perdeu a voz, ele se comunicava através de um computador, com um sintetizador, uma coisa incrível, e quando eu o vi, quando eu o conheci, ele já estava nesse estado, que a maioria das pessoas lembra dele, né? Numa cadeira de rodas, bastante atrofiados mesmo, os seus braços, as pernas, já sem condição nenhuma de falar, mas se comunicando incrivelmente, e produzindo muito, escrevendo livros, e dando aulas, e os cambau, e estudando, produzindo ciência, apesar de todas essas limitações, é realmente uma história monumental, de Stephen Hawking, que pode ser vista, um filme, que eu não vou lembrar o nome, sou bom nessas coisas, mas o bom é que hoje existe o Google, vocês colocam lá, filme Stephen Hawking, biografia dele, que foi levada ao cinema, pouco tempo atrás, muito bem feita, um belíssimo filme, que conta a história, quase inacreditável, desse cara, que eu acho que, dos quatro que eu mencionei, George Harrison, Ozzy Osbourne, Cher, e Stephen Hawking, eu acho que o Stephen Hawking, talvez nesse ranking, entre como o mais importante, que eu conheci, na minha carreira na Fórmula 1, nessa minha jornada na Fórmula 1, hoje, se o Stephen Hawking, aparecesse, numa foto com o Neymar, por exemplo, se ele gostasse de futebol, e aparecesse no Parque de Príncipes, alguma coisa assim, Parque dos Príncipes, lá em Paris, e tirasse uma foto com o Neymar, e depois ele, curtisse uma foto, da Bruna Marquezine, o Todatim, iria escrever, amigo de Neymar, vírgula, em cadeira de rodas, vírgula, curte foto de Bruna Marquezine, essa seria, a linha de atuação, hoje, dessa coisa, que a gente, ainda chama de imprensa, mas enfim, são os novos tempos, e não é porque são novos, que são necessariamente, bons, a última história, para vocês, que vocês não me cobraram, mas eu vou contar, sobre selfies, eu era um cara, eu acho que eu vou para o inferno, cara, eu acho que eu vou para o inferno, na época que o Senna era vivo, sempre apareciam nos autódromos, os bicões brasileiros, os caras chatos, pra cacete, grudentos, ninguém sabe de onde apareciam, dentro do autódromo, com credencial, sei lá como, sei lá de onde, como arrumavam, mas sabe, bico, pentelho, apareciam de um monte, e não era só, eu que não gostava, os pilotos, então, odiavam, odiavam, porque quando a gente chegava, quando eu chegava no Senna, por exemplo, para conversar com ele, ele sabia que eu estava trabalhando, que eu ia fazer alguma pergunta, sobre corrida, sobre o treino, sobre o carro, e tal, quando chega, e o cara está lá no ambiente de trabalho dele, quando chega, um cara, deslumbrado, não sei o que, já vai, Ayrton, Ayrton, ou Nelson, Nelson, e vai com máquina fotográfica, ia com máquina fotográfica, agarrava, colocava a mão, o braço em volta, e tinha uma coisa, que o Ayrton, odiava, odiava, gente, ele falava com a gente isso, que alguém, que ele não conhecesse, encostasse nele, entendeu, ficasse com essa, essa falsa intimidade, chegasse do lado dele, abraçasse para tirar uma foto, ele odiava, cara, ele odiava, ele ficava, ele ficava no humor puto da cara, puto da cara, então, eu tinha uma, meio que uma combinação com ele, porque ele sabia, ele sabia que eu sabia, né, que ele não gostava, mas, nossa, eu quase derrubei minha mesa, acontecia muito, de chegar um cabra, num paddock da vida, lá em Mônaco, sei lá, em Monza, qualquer, uma corrida dessa, estouriu, e Ayrton, Ayrton, não sei o que, o cara tudo fantasiado, sabe, e pegava, eu estava perto, às vezes, porque eu estava lá, conversando com ele, entrevistando, alguma coisa assim, e o cara já tacava uma máquina fotográfica na minha mão, e falava, tira uma foto minha aqui com Ayrton, e abraçava o Ayrton, ele odiava, ele odiava essa coisa, esse grude, aí o cara entregava a máquina para mim, não eram máquinas digitais, eram máquinas analógicas, eu vou pegar uma para o pessoal ver, espera um pouquinho, voltei, olha só, máquinas assim, essa aqui é russa, demais, né, arma ela aqui, bate aqui, espera aí, ouviram o barulhinho, espera aí, arma aqui, coloca aqui, sensacional, então os caras entregavam as máquinas para mim, para eu tirar a foto, deles com o Senna, eu fazia isso, eu fazia isso basicamente com o Senna, Senna que era muito popular, né, então o pequeno ficava batendo muita perna por paddock, e quem era muito assediado era o Senna mesmo, e aí o que eu fazia, eu pegava a máquina do sujeito, e falava, não, pode deixar, fica tranquilo, como eu já disse, isso era uma combinação minha com o Ayrton, ele sabia dessas coisas que eu fazia, aí eu pegava, peraí, sorria e tal, e na hora de bater a foto, eu abaixava assim um pouquinho, e armava, né, agora, agora tá bom, atenção, pronto, mais uma, mais uma, vamos lá, mais uma agora, peraí um pouquinho, aí eu virava assim, ótimo, boa, tomara que tenha ficado boa, quando chegar lá em São Paulo, você, né, no Brasil você revela, para, poxa vida, que bacana, e aí o cara ia embora, o Ayrton ria pra caralho, e eu ria mais ainda, porque o que eu fazia, acho que eu vou pro inferno, eu tirava foto das pernas dos caras, ou das pernas, ou do céu, às vezes eu fazia assim, ou então eu tirava só do cara, sem aparecer o Senna, entendeu, o piloto, como eu disse, eu fazia isso mais com o Senna, eu devo ter feito isso com outros pilotos também, mas sem contar pra eles, mas em geral, eu baixava assim, então agora, atenção, vamos lá, peraí, mais uma, mais uma, aí eu fazia assim na hora, o cara não percebe, entendeu, e tirava só as pernas dos pilotos, e do piloto, e do fã, quando o cara chegava no Brasil, pegava o filme, o rolo de filme, mandava revelar, acho que é por isso que eu fiquei com essa fama, imagina a raiva dos caras, a raiva dos caras, e eu contava, ele fala, o que você fotografou, o pé, o céu, mas eu apareci, não, fica tranquilo, eu tirei de lado assim, apareceu só o nariz do cara, e tal, ele se divertia, a gente se divertia, a gente se divertia com pouco, eu não acredito em Deus, mas Deus, se existe, por favor, não me manda pro inferno por causa disso, um dia eu conto outra história pra vocês, sobre um boné, que eu dei de presente, consegui grandes coisas, graças a esse boné, graças a esse boné, mas acho que eu não vou falar não, porque o que eu fiz é feio, tchau gente, bom fim de semana a todos, amanhã, sábado, a partir das 8h45, Jaguar e Trophy no Fox Sports, na sequência Fórmula E, E-Prix de Paris, temos toda a imensa, monumental, a cobertura do Grande Prêmio do Azerbaijão, no Grande Prêmio, e a gente se fala novamente na segunda-feira, nunca peçam pra mim, pra tirar foto com celebridades, eu vou tirar foto só na perna, tchau. Tchau, 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 tchau.